Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eduardo aqui na área. Galera, é o seguinte, vou trazer uma dica pra vocês aqui, que vocês sempre reclamam, tá? De falar, só faz com banca alta, faz com uma banca baixinha aí, uma banca menor, né? Mais dentro da realidade. Eu sei que muita gente tem bancas maiores do que R$30,00. Bom, então eu coloquei aqui R$30,00 tá bom? Numa banca. Dá pra fazer esse teste com vocês, ok? Então vamos lá, galera, rapidamente, olha só, como é que é essa estratégia. Ela basicamente, você vai ver aqui, ó, ó, empate com gols, empate e sim, ok? E você vai vir aqui embaixo, ó, e vai colocar o handicap. Menos um pra casa e menos um pro adversário. Olha só, 5, 5.5 e 7. Você vai aqui na calculadora de duty e coloca aquelas odds lá. Olha só, 5, 5.5 e 7. E vou começar aqui, galera, com 3 pila. Ó, 1 em 14, 1,04 e 0,82. Ah, tem proteção? Tem. Só que aqui, como tá falando, se tratando de bancas bem baixas, tá? Banca bem baixinha, você não precisa fazer uma proteção pra esse caso aqui, ok? Lembrando, a gente apostou R$3,00, tá? Pra devolver R$2,70 de lucro, ok? É quase uma odds 2 aqui. É muito boa essa estratégia, galera. Ah, Edu, qual que ganha? Onde é que eu perco aí? Você ganha sempre que sair menos de um gol e meio, tá bom? Você vai perder sempre que sair menos de um gol e meio, sair 1x0 ou 0x0, ok? Você vai ganhar sempre, sempre que sair mais de um gol na partida, porém, não pode ser um gol de diferença. Por exemplo, 2x1, 3x2, entendeu? Qualquer resultado que não seja esses resultados com um gol de diferença, tá bom? Você ganha. É simples assim. Por exemplo, 2x0 é green, 1x1, green, 2x2, green, 3x1, green, entendeu? Então, você tem aqui uma segurança muito, muito top. Só lembrando, a proteção disso aqui você faz no menos de um gol e meio. Você vem aqui, menos de um gol e meio, menos de um gol e meio e menos de um gol e meio. Aqui você fica bem, bastante seguro. Você coloca 20% do valor da tua stake que você começou ali, ok? Aí, de novo, se não bater, você vai e faz de novo. 3x75, 11. Vou até fazer de novo aqui, caso não bata. Ó, 5.5, 3x75, 11. Aí, aqui, ó. 3. Ao invés de colocar 6, eu vou colocar 6,50, porque a odd ela está um pouquinho abaixo de 2, então você aumenta um pouquinho a coisa, entendeu? Só uma moedinha ali para o teu retorno ser um retorno interessante. Ó, tem um a zero aqui. Se sair mais um gol, vai ser green. Mas eu acho que deve ficar no 1x0 mesmo. Ó, ficou no 1x0. Não tem problema, isso aqui estaria dentro da nossa proteção, tá bom? 1x0 estaria protegido aqui. Mas como é uma banca pequena, eu não vou fazer proteção aqui. 2x19, 3x2, 1x1, 1x10. Ó, retornos idênticos aqui. Vamos esperar o jogo iniciar aqui para você entender. Olha só, galera, o jogo já começou aqui, tá? Já está 1x0 para a Coreia. Se sair 2 gols, a gente já fica no green aqui, ok? No próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo bem completinho com a proteção e tudo mais para você entender como é que funciona toda essa questão aí da proteção, principalmente. Tá 1x1 o jogo agora, já estamos no green. Pronto, galera, aqui a gente já pegou o nosso green. Olha só, lembrando que foi feita da seguinte forma. Você viu que foi bem rápido, tá? Ó. Ganhamos aqui R$2,65. Estava com R$30 a conta. Lembrando, galera, olha só. Só para você entender uma coisa, tá? Só para você entender uma coisinha aqui, ó. Ganhamos aqui, ó. No empate e sim numa odd 5,50. O que não importa muito, não interessa muito, até porque isso aqui é só uma média, né? A gente coloca no duty ali e a média dessa odd aqui, dessa cotação no total, ela fica mais ou menos 1,90. Tá? Dependendo da cotação, fica até mais, tá? Fica até mais do que 1,90. Tá? Galera, eu indico que você coloque mais do que R$30, tá bom? Você coloque R$100 para fazer essa estratégia aqui e você use pelo menos ali, ó, uns 2% da tua banca e faça a proteção que eu falei para você lá. Então, imagine que você tem uma banca de R$100, tá? E você coloca aqui para começar com R$3. Ah, Edu, quanto eu ponho na proteção? Se você for começar com R$3, eu indico que você coloque o mínimo que ali que é 0,75 centavos na proteção que eu falei para você qual que é a proteção, né? Que é isso aqui, ó. Ó, menos de 1,5. Opa, isso aqui não dá. Ó, menos de 1,5 aqui, menos de 1,5 ali, menos de 1,5 e menos de 1,5. Tá bom? Ah, Edu, qual que é o momento de entrar nessa estratégia aqui, ó? Eu digo que você procure cotações, por exemplo, abaixo de 1,36. Abaixo ou iguais 1,36. Ah, Edu, mas essa aqui tem 1,40. É, mas ela está no meio de odds boas. Tá? Odds boas é 1,36. Se tem 2 num ciclo de 4, ó, 1,2,3,4. Se tem 2 odds 1,36, tá? Nessas 4 rodadas que vai ser o seu ciclo, ok? Se tem, você já consegue fazer isso aqui, ok? Você pode fazer isso bem de boa. Fazendo aquela proteção lá, você tem o retorno de todo o valor que você perdeu. Ah, Edu, mas isso saiu um 2 a 1 no meio do caminho. Beleza. Saiu um 2 a 1 no meio do caminho ou um 3 a 2, digamos assim. O que é bem difícil sair um 3 a 2 no caso, ok? Você tem que continuar a sua estratégia. O hedge, ele pode vir, E ele certamente vai vir. Uma hora ele vai vir, tá? Mas aí você vai ter lucrado muito e tem a gestão de banca também, tá? Para você não perder todo o seu valor. Tem um stop loss, tá bom? Para você não perder toda a sua conta e ficar aí a ver navios, ok? Essa estratégia é uma estratégia para alavancagem e ela é extremamente assertiva. Extremamente assertiva. Você vê, eu fiz aqui sem analisar, duas rodadas e já pegamos um green aqui e a banca saiu de 30 reais para 32,65 centavos. Isso aqui, galera, seria de novo outro green aqui, outro 1 a 1 teria saído nessa estratégia aqui, tá bom? Deixe sua dúvida, coloque em prática o que você viu agora, tá bom? Aqui nesse vídeo, tá? E deixe nos comentários aqui o que é que você achou, tá? Dessa estratégia, se você achou legal, o que é que você... qual foram os teus resultados, tá bom? E principalmente, eu vou deixar deixando aqui o link dessa... dessa calculadora de duty aqui, tá bom? É bem simples de fazer, você vai colocar aqui, por exemplo, eu quero apostar que vai sair empate ou que o Canadá vai ganhar. Como é que eu faço isso aqui? Ó, você coloca essas duas odds aqui, ó, 3.5, ó, 3.5, 3.5, aqui você põe o valor, ó, aqui, ó, aposta total. Você coloca o valor que você vai iniciar e aqui na frente de cada cotação, ó, aqui na frente, ele vai indicar pra você o valor que você vai usar em cada odd dessa aqui, Essas aqui são odds iguais, é mais fácil de fazer, então você sabe que é a mesma coisa. Mas ela já divide pra você. Pode... Você pode colocar 10 aqui, ó, tá? 12 odds aqui que ela vai dividir direitinho e aqui vai ter o valor correspondido a cada odd que você colocar aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever e deixar o like que é muito importante pra palavra do... Daí do Oliver tá cada vez mais difundida aqui no... No YouTube, ok? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.